Música Gravando É gravando Ela não tem a ver O canário passar É que o final é cortado É um canário Ela não tem a ver O canário passar Ela não tem a ver O canário passar Ela tá passando Ela tá passando Ela tá passando Vai passar Vai passar Vai passar Vai passar Vai passar Vai passar Música 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 Música